Fala amiciada em tecnologia, beleza? Olha só o que foi que chegou, hein? Ó, ó o sorriso! Olha, olha aí, show, hein? Sabe o que é isso aqui? É o microfone da Maono, o PM461, que já vem, olha o tamanho da caixa, ó. Já vem com o braço articulado pra gente fixar na mesa e também com o pó filter. O que é que eu vou fazer agora? Vou preparar aqui a mesinha do unboxing, conforme eu fiz da última vez, deixar no ponto e já ir direto pro unboxing, beleza? Então, gosta desse tipo de conteúdo, tá curioso pra saber como é que é, se a qualidade, se é bom, se não é, o timbre. Eu sei de uma coisa, o grave dele é fantástico, pelo que eu já ouvi. Bora pro vídeo! Então pronto, pessoal. Tá aqui a caixa, né? Então pronto, pessoal. Tá aqui a caixa, né? Caixa é grande, ó. Meu palmo é grande, ó. Então quase dois palmos, né? Meu palmo, tá? Não falei outra coisa. Então tá aqui. Bora abrir, né? Vou agora na abertura acelerar o vídeo, pra que vou dar uma pausa no vídeo e já voltar com a caixa, com essa parte aqui aberta. Beleza? Só antes de eu pausar aqui, né? Queria mostrar que a caixa veio bem íntegra. Ó, veio bem íntegra. Sem problema nenhum. Toda embaladinha. Gostei bastante. A gente percebe que houve um capricho aqui da loja, né? Na hora de fazer a embalagem. Então tá aí. Beleza? Agora sim, vou pausar e volto já com a caixa, com essa região aqui aberta. Então pessoal, continuando aqui, ó. Já dá uma balançadinha um pouquinho na câmera, por causa do suporte, né? Essa luva aqui, não é porque veio da China não, tá? Eu tô com medo de pegar a Covid, não. É só pra uma questão mesmo estética aí, pra aparecer na câmera. Então bora lá. A caixona amarela aqui, ó. Já apareceu. Opa, olha aí. USB, microfone. Boom, ARM-T7. Já gostei desse nome 7. Então tá aqui, ó. É esse, na câmera, no enquadramento da câmera. PM-461S. Profissional áudio, inovação. Agora virar aqui. Lindão, né? Deixa eu ver como é que ele tá pronto. Tá aí, ó. Já veio aqui com o braço articulado, como vocês podem ver. Já vem com isso aqui. E aí, bora pra lá dar a verdade. Vamos abrir, né? Então, comprei. Eu vi, eu acho que foi aí no YouTube, o TR. TR. Mas eu comprei esse aqui porque eu achei ele bem legal, né? Então, tem aqui, ó. Algumas referências técnicas. Que depois a gente vai vendo aí, na hora que a gente for testar, essas questões. Tipo de conexão. Bora ver, né? Aqui também vem mais informações. Dá pra gente fazer ganho de decibéis. Muito legal, gostei por isso. Tá? Ó. Nobre de ganho. Cardioide. Opa, achou. É... Compatível com o Windows e Mac. É... Fácil de conectar. É isso aí. Então, pronto. Bora lá, né? Bora abrir o bichão. Deixa eu ver aqui. Dá uma pausa. Já eu volto. Voltei, pessoal. Que meu bebê tinha chegado ali. Então, pronto. Só falar um pouquinho dessa questão aqui da... De ele ser cardioide, ó. Né? Que é o padrão polar dele. É o seguinte. Ele vai pegar... Vamos supor que a minha boca esteja aqui no zero. Né? Que eu esteja de frente pra ele assim, ó. Aqui. Bem aqui. Tá o mindinho. Então, a minha voz vai circular aqui, ó. Então, pronto. Ele vai captar basicamente aqui nessa região. Tá bom? Uma coisa que a gente vai ver. Beleza? Então, aqui também já veio, ó. Como é que conecta. Como é que liga, né? Achei bem legal. Achei bem bacana. Bora abrir, né? Antes de eu abrir, eu tava olhando aqui uma coisa. Que é o seguinte, ó. Parece que ele veio... Não sei se a câmera tá ajustando aí direito o foco. Botaram peso em cima da caixa, ó. Então, parece... Isso aqui é coisa de correio, tá, gente? Então, assim, ó. Tem muito cuidado. De preferência, se for algum com tablet, algo de vidro, peço pra pessoa lá na loja embalar legal. Ó, afundou, né? Eu acho que não prejudicou. Então, vamos abrir o bichão, hein? Deixei até o cafezinho do lado aqui, né? Na canequinha que fica mais interessante com café. Unbox com café. Olha aí, ó. Opa, tremei um pouquinho aí. A melhor parte, hein? Deixa eu afastar aqui um pouquinho a minha caneca. Bora lá. Calma aí. Não pula não. Não pula não que a emoção é agora. Tá aí, ó. O bichão. Esse aqui é o Maono PM461S. Esse camarada que tá aqui na frente, lindo, maravilhoso. Bora. Opa, até agora nada, né? Bora ver aqui. Tchan, 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 né? Então, pronto. Tá aí, galera. Show. Manoéis. Manoezinho. Colorido e tudo. Hum, interessante. Será que tem em português, hein? Como é que faz? Ó, legal. Gostei. Quando o manual é decente. Já sei que é original. Já sei que aqui a gente tá caminhando. Produto original mesmo. Muito massa, viu? Olha aí. Olha a resolução dessa câmera, gente. O celular. Olha aí. Bora, né? Então tá aqui. Esse aqui, creio eu que seja o tal do PopFilter, nunca tive um microfone desse. Pesado, ferro, viu? Deixa eu ver se é ferro. Parece ser ferro, metal, né? Ó. E eu tenho a mão grande, viu, gente? Tudo aqui é grande. A mão, a conta corrente, tô brincando. Ferro, não bater não. Só machucar o bichinho. Já comecei a gostar do camarada. Bacana. Bora. Botar aqui do lado. Então, pronto. Já foi a parte do cabo. As duas entradas. Aí vem aqui o suporte da base articulada. Daqui do braço articulado. Né? Olha, bem bacana. Parece que não tem ferrugem nele aqui. Esse material, esse metalzinho, ele é bem... Fraquinho. Mas aqui é metal também. Então, ó. Beleza, né? Materialzinho até de qualidade, viu? Aqui o braço articulado. Gostei bastante dele. Já tinha tirado aqui, mas o celular tinha parado de gravar. Eu tive que regravar. Só coloquei em cima aqui, né? Não vou mentir pra vocês. Então tá aqui. Quando eu for testar ele, eu não vou montar e mostrar pra vocês a montagem, não. Já vou colocar e já fazer o take da gravando ele. Aranha. Tá? No final do vídeo, vou mostrar pra vocês quanto é que foi lá na minha conta do AliExpress. Tá bom? Gosta desse tipo de conteúdo? Tá achando massa? Quer apoiar o nosso canal? A gente agradece bastante. Tá bom? Então vai aí. Se inscreve no canal. Senta o dedo no like. Nos ajude a crescer. Que é muito bem-vindo. Beleza? Então, tá aqui o bichão. Não é pesado. É muito leve. E agora, em primeira mão. Olha só. Tá aí, né? Lindo, né, gente? Olha só. Aqui o controle de ganho. Já vem no máximo aqui, né? Então pronto. Tirei um pouquinho já. Tá aqui a entrada. Ele é leve. Ele não é pesado. Ele é bem leve. Tá bom? Tô achando ele bem leve. Então pronto. Bora fazer o teste, então? Agora eu vou conectar no computador. Vou montar o setup aqui. E vou gravar com lapela. Vou tentar gravar com o meu fone de ouvido aqui da Redragon. Redragon Zeus. Com ele, com o Siren Q3. Que é aquele estilo hold. Pra vlog. Enfim. Vou tentar fazer o diabo aqui pra ver se dá certo. Tá bom? Cola aí. Gostou? Tá achando legal? Dá uma força no canal. Se inscreve. Senta o dedo no like. Compartilha. Ah, rapaz. Lá num viciado em tecnologia. O cara comprou. Vai testar. Testou. Tu não tava querendo o microfone? Posta aí. Assiste esse vídeo. Beleza? E você nos ajuda a crescer. Então bora lá. Vou montar ele. E logo em seguida eu testo ele pra vocês. Beleza? Pronto, galera. Tá aqui uma onda na minha frente. Conectado. Meu home studio tem um pouquinho de eco. Então não sei como é que tá saindo aí. Eu tinha tentado subir o vídeo anterior. Mas depois que eu fui olhar. Por isso que é ruim não ter monitoramento em tempo real. Depois que eu tava já subindo o vídeo pro YouTube. Eu fui ver o final do vídeo. Todas as vezes que eu falava. Por exemplo. E aí, galera. Fazia assim. Quando eu finalizava a frase. E aí, galera. Tudo bem? Aí eu fui olhar, né? Então curte aí. Foi o que eu fiz. Fui lá no OBS. E deu uma mexida lá. Tinha colocado compressor. Isso e aquilo. E eu acho que esse foi o problema. Porque ele já tava aqui no ganho no 75 como tá agora. Tem um botão de ganho. E aí no OBS só tá com filtro de ruído. E redução de ruído. Eu não coloquei mais nada. O ganho que tá é aqui no próprio microfone. E aqui no microfone e no computador acho que tá 90%. Então tá aí. Esse é o som dele. Tô gostando. Tô achando legal. Depois que eu cortei o problema lá do rangido. E vamos ver aqui quanto foi que eu paguei, né? Aqui, ó. Paguei 275,41. E como vocês podem ver, já vem aqui com o braço articulado. É só montar, plugar e usar. Então esse é o som. Esse é o som. Então se eu diminuir o ganho aqui, ó. Vai perdendo a voz. Vai perdendo a voz. Vai perdendo a voz. A voz vai voltando a voz. E agora vai voltando a voz. Vai voltando a voz. Então pronto. Então já recebi. Tô usando aqui. Tô gostando. Eu acho que eu tenho que melhorar o ECA aqui no meu ambiente, né? E tá aqui a propaganda do Aliexpress. Não vou recomendar que vocês comprem nenhum link meu. Mas quem quiser comprar tá aqui. Você entra no Aliexpress aí. E se gostou do vídeo. Você achou legal. Cabe no bolso. Fica à vontade. É só saber configurar. Eu já vejo que é um defeito. Assim. Poderia ser legal se tivesse o monitoramento. Porque aqui antes de gravar eu já colocaria. Fazia uns testes. E aí beleza. Já não tem. Então eu tenho que gravar. Abrir o vídeo. Ouvir. Pra depois saber se ficou bom ou não. Então assim. Perde tempo, né? Mas assim. Em relação ao custo-benefício. Porque já vem o bracinho articulado. Que inclusive eu posso usar pra outro microfone. É show de bola. Então tá aí galera. Gostou do vídeo? Achou legal? Se puder dar uma força no canal. E se inscrever. Dá o like pro YouTube. É muito legal isso. Porque ele recomenda o vídeo. Nosso vídeo. Pra outras pessoas que também estão aí na dúvida. Estão querendo comprar. Ou gostam desse tipo de conteúdo. Beleza? Então vai lá. Se inscreve. Seta o dedo no like. E ajuda a gente. Tá bom? Valeu. E até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho